Depois da onda de violência em bairros da zona norte de Arassatuba, a polícia militar reforça o patrulhamento nesses locais para tentar garantir a segurança da população. E a polícia civil ainda não tem pistas dos criminosos, mas prometeu intensificar as investigações para esclarecer todos os episódios. Os bairros Jardim Atlântico e São José receberam reforço policial. Nessa semana, quatro casos de violência foram registrados na zona norte de Arassatuba e deixaram os moradores aterrorizados. Teremos aproximadamente média de sete viaturas atuando nos bairros onde houve os incidentes, visando justamente devolver a tranquilidade aos populares daquela região. Na madrugada da última terça-feira, um homem de 33 anos foi assassinado e outro rapaz de 24 foi baleado no Jardim Atlântico. Já no bairro São José, outra tentativa de homicídio foi registrada pouco tempo depois. Um jovem de 19 anos levou dois tiros em frente a um bar. Ainda na terça-feira, por volta das 8 horas da noite, um ônibus do transporte coletivo foi invadido e incendiado por dois criminosos no bairro Atlântico. Esta mulher, grávida de 8 meses, estava no coletivo e ficou assustada. No momento em que o coletivo parou assim perto do centro comunitário e vieram os quatro e já entraram falando para a gente descer. E eu vi que um estava armado com uma faca. Dois entraram no coletivo, já pularam a catraca e falando para a gente descer que eles iam tacar fogo. Eu vi que um estava jogando alto e o outro estava com a faca, batendo assim na janela e falando para a gente descer que eles iam tacar fogo. Eu não consegui correr nisso, eu tropecei e caí. Foi onde eu bati minha cabeça e minha mão e caí por cima da barriga. A polícia civil não descarta a possibilidade do incêndio ter alguma ligação com os crimes ocorridos no bairro Jardim Atlântico. O último homicídio registrado já é o décimo contabilizado em Aracatuba. De acordo com o delegado seccional, a suspeita é de que os assassinatos e as tentativas tenham relação com o tráfico de drogas. Mas as investigações ainda estão em andamento. A maioria desses que morreram, morreram por causa de dívida de drogas. Agora necessariamente a gente encontra vontade e até mesmo garra para que a gente foque nas imediações e nos bairros onde aconteceram esses crimes. Porque as autoridades vão ser esclarecidas, é questão de tempo.